Música O jovem de Arouca recebeu uma mensagem do exterior muito especial. Na tarde desta quarta-feira, 18 de abril, Tiago recebeu uma mensagem muito especial. Após dois meses dentro da casa do segredo sem saber como a família vê a relação que tem com Luan, eis que a mãe se manifestou. Foi através de um avião que a mensagem foi enviada. Abre aspas, Tiago, mãe sente, sabe, vem a prova, L-U-A-N, fecha aspas, podia se ler. Tiago, que se encontra em missão é o psicólogo da casa dos segredos emocionou-se ao ver o avião e foi de imediato abraçar o marido, Luan. Leia também, amigo de Tiago e Luan revela toda a verdade. O brasileiro também ficou muito entusiasmado com o apoio da família de Tiago que até agora, quase não existia. Tiago e Luan estão casados há cerca de um ano e entraram na casa dos segredos sem que a família do jovem de Arouca soubesse da relação e que este tinha mesmo casado. Ao longo dos últimos meses, a família de Tiago tem se mostrado cada vez mais recetiva ao Luan, embora de forma discreta, e tem assumido apoiar incondicionalmente o jovem.